Lavar, proteger e matificar. Presta atenção em lavar, proteger e matificar. Eu vou passar para vocês um protocolo top com os três produtos mais eficazes para controle da oleosidade e proteção solar para a gente usar durante esse verão, tá bom? Mas ó, guardem. Lavar, proteger, matificar, fechou? Então vamos lá. Primeiro de tudo, com o que você vai lavar a pele? Você precisa de um gel de limpeza anti-oleosidade. Você vai lavar a sua pele com o Depore Clean, um gel muito gostoso, super, super, super suave, que remove a oleosidade em profundidade sem efeito rebote. Usa para lavar simples assim. Estamos de manhã, tá? Agora é de manhã. Então você sai do banho, o que você vai aplicar? O protetor solar. Normalize mate intense. Normalize mate intense com o fator 50 que tem 12 horas de proteção. Olha o nome, mate intense. Ele matifica intensamente. Zero brilho, tá? Controle a oleosidade. Inclusive, ó, lavar, proteger e agora vem o matificar. Depore mate por cima. O único produto que eu deixo você aplicar em cima do protetor é o Depore Mate. Sim, porque ele vai formar um escudo anti-oleosidade, anti-brilho, tá? Anti-poros o dia todo. Lavar, proteger, matificar. Esta é a sequência. Se for à noite, se estiver à noite, à noite você não precisa deste protetor, tá? Você não precisa do protetor. À noite você pode substituir o protetor por um ácido hialurônico puríssimo, como o compatível e aquagel. O ácido hialurônico, você sabe, ele retém água. Então, é zero oleosidade. Então, à noite, lavar, proteger com ácido hialurônico e matificar. Tudo que a gente faz na nossa pele, qualquer tratamento que a gente faz na nossa pele, tem que sempre seguir os três P's. Produto que eu já te dei. Protocolo que eu já te passei. Deixa eu devolver o protetor solar aqui, ó, pra ficar completinho, né? E a persistência. Inclusive, se você tiver pele oleosa e tiver poros abertos, fotografa a sua pele. Sabe aquele dia que você não aplicou nada? Que ela tá puro sebo, pura oleosidade? Fotografa. No dia seguinte, você faz o protocolo e fotografa após aplicar o produto. Na foto, você já percebe a matificação, você já percebe aquela redução drástica da oleosidade. E olha, pessoal, pra quem gosta de pele macia e sedosa, ó, nota 10.